Leandro Silva, com moral de João Cabral Bebendo um galone, pra ver se a vontade não te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho, bebendo a vergonha Comanda enchendo, os dedos tremendo Tô com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não pra mim, bebê Fala que ainda sou do seu amor Me ajude, por favor Juiz do som e bem do som só Essa é a marca que você respeita Você faz a festa e nós fazemos o som Lá vai minha saudade, viveram danone Pra ver se a vontade não te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho, bebendo a vergonha Comanda enchendo, os dedos tremendo Tô com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Fala que ainda sou do seu amor Fala que ainda sou do seu amor Me ajude, por favor Não fala não pra mim, bebê Se não pra mim, bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não pra mim, bebê Fala que ainda sou do seu amor Me ajude, por favor Leandro Silva O Moral de João Câmara Quero abraçar meu amigo Alisson Miranda Web Rádio Salina da Cruz Essa vai tocar na Web Rádio Salina da Cruz No começo eu não entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se movendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciúmeira pra que a outra E que divide o seu corpo na sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira pra que a outra E que divide o seu corpo na sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante A verdade é que amante não quer ser amante Praça do meu amigo Renner Lá do fogo, Renner e Baixa do Meio Só sucesso, Leandro Silva, Tó No começo eu não entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se movendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira pra que a outra E que divide o seu corpo na sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira pra que a outra E que divide o seu corpo na sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Leandro Silva, o moral de João Câmara Ele me levou para a questão de meus defeitos Exagerei de ter fome pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai até a posta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A partir de eu peço aquele vinho do bom A peça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A partir de eu peço aquele vinho do bom A peça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí isso é meu primeiro encontro Hoje eu te beijo e canto Quero abraçar meu amigo o bigode Pode ser rock salvendo Esse sim é o rocker vai bom ligar Escolher melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei de ter fome pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai até a posta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A partir de eu peço aquele vinho do bom A peça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A partir de eu peço aquele vinho do bom A peça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí isso é meu primeiro encontro Hoje eu te beijo e canto Leandro Silva, o moral de João Câmara Leandro Silva, o moral de João Câmara Tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora só pensei em você Não é que esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não tenho ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa Ei Felipe, mas quem me dera Posta foto juntos, conta tu já era Ei Felipe, mas quem me dera Eu tô com pressa e se você nem é meu coração te espera Eu tô com pressa e se você nem é meu coração te espera Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora só pensei em você Não é que esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não tenho ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa Ei Felipe, mas quem me dera Posta foto juntos, conta tu já era Ei Felipe, mas quem me dera Eu tô com pressa e se você nem é meu coração te espera Eu tô com pressa e se você nem é meu coração te espera Dormir de coxinha, nem pisar em festa Ei Felipe, mas quem me dera Posta foto juntos, conta tu já era Eu te livre, mas quem me dera Eu tô com pressa e se você nem é meu coração te espera Eu tô com pressa e se você nem é meu coração te espera Leandro Silva Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Eu vejo que uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, você só me faz um bem Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tão bem Foi um dom que Deus me deu, tanta pra você, meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas que mulher maravilhosa, ela é linda demais Eu vejo que uma princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, você só me faz um bem Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tão bem Foi um dom que Deus me deu, tanta pra você, meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, oh, oh Essa vai tocar na rádio Sacaluzi Leandro Silva Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece o som, se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você não Consigo nem dormir, vamos fazer assim Quero não me procurar, porque morro de medo E te perdoar Não tô falando mal de você Você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu acordo Se ela bater o dedo eu volto Não tô falando mal de você Você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu acordo Se ela bater o dedo eu volto Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece o som, se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você não Consigo nem dormir, vamos fazer assim Quero não me procurar, porque morro de medo E te perdoar Não tô falando mal de você Você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu acordo Se ela bater o dedo eu volto Se ela bater o dedo eu volto Não tô falando mal de você Você nunca soube fazer Você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu acordo Se ela bater o dedo eu volto Vamos especial pra todos que fazem parte do sul Você que vem aqui Você no norte eu volto eu volto Você no norte eu volto Ai, 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 ai Não tô falando mal de você Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas Você no norte eu volto eu volto você lassen Dói em São Paulo, dói em nada É só ligar Leandro Silva, o Moral de João Câmara Enquanto não haja forte a gente ganha Enquanto você fala que me ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E nosso amor tá cada vez mais forte Como cala na boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lãozinho Dua semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lãozinho Dua semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Tentou seu contra nós dois Quebrou a telara E essa vai pra todos que fazem parte do clube da Zezé Veja daí É só forró pra você curtir dançar Vem curtir o Leandro Silva Vem com as apostas a gente ganha Enquanto você fala que me ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E nosso amor tá cada vez mais forte Vamos calar na boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lãozinho Dua semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Se meu esporte é correio Vaquejado eu escolhi você Meu coração tá decidido a puxar boi Pra sempre amar você Vamos parceiro Fernando do Paredão Essa vai tocar A toca do forró E se eu me enxergar a puxar boi E se eu me bobo A gente tá brigando feito louco Até meu cavalo tá sentindo a sua falta aqui perto de mim Tá tão diferente Tá tão diferente Você não liga mais pra gente Eu nunca vi na vida Um vaqueiro bondigado de sair assim Tá tão diferente Você não liga mais pra gente Eu nunca vi na vida Um vaqueiro bondigado de sair assim Se meu esporte é correio Vaquejado eu escolhi você Meu coração tá decidido a puxar boi Pra sempre amar você Se meu esporte é correio Vaquejado eu escolhi você Meu coração tá decidido a puxar boi Pra sempre amar você Viosque JK Localizado no centro da cidade de João Câmara Cauliana e Confecções E se eu me bobo A gente tá brigando feito louco Até meu cavalo tá sentindo a sua falta aqui perto de mim Tá tão diferente Você não liga mais pra gente Eu nunca vi na vida Um vaqueiro bondigado de sair assim Tá tão diferente Você não liga mais pra gente Eu nunca vi na vida Um vaqueiro bondigado de sair assim Se meu esporte é correio Vaquejado eu escolhi você Meu coração tá decidido a puxar boi Pra sempre amar você Se meu esporte é correio Vaquejado eu escolhi você Meu coração tá decidido a puxar boi Pra sempre amar você Se meu esporte é correio Vaquejado eu escolhi você Meu coração tá decidido a puxar boi Pra sempre amar você Se meu esporte é correio Você não liga mais pra gente Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a sair de levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo a tarde Mas quando chegar o domingo a tarde De mim vai lembrar e vai sim E se eu daria Ainda vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Eu não vou mais Voltar Agora tem o prazer em convidar meu parceiro Zé Hildo do Forró Vamos aí Dá-lhe Mercadoria Alô meu parceiro Leandro Silva Moral de Joguambará Sempre cantar a canção com você Mercadoria É maravilhoso Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a sair de levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo a tarde Mas quando chegar o domingo a tarde De mim vai lembrar e vai sempre saudades Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo a tarde E me vai lembrar e vai sempre saudades Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Leandro Silva O moral de João Câmara Tá ficando feio Você no bar bebendo chamando meu nome De madrugada não esquece meu telefone Que feio, que feio Mas feio É pra mim até eu fico te ouvindo A tua voz por dentro vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Nem vem Nem vem Outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida Mas que sacanagem Admito que a bebida é nossa culpa Por vir esse porró De Andro Silva machuca Já que me ligou Não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então feche aos olhos E pensa numa coisa E que não seja eu Não seja eu Então feche aos olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Não me esqueceu O amor da sua vida sou eu Alô parceiro Bebê Som Do Alto Rodrigues Pra você vai Nem vem Outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida Mas que sacanagem Admito que a bebida é nossa culpa Por vir esse porró De Andro Silva machuca Já que me ligou Não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então feche aos olhos E pensa numa coisa E que não seja eu Não seja eu Então feche aos olhos Fala pra todo mundo aí Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Não me esqueceu Não me esqueceu Então feche aos olhos Então feche aos olhos E pensa numa coisa aí E que não me esqueceu Não me esqueceu O amor da sua vida Sou eu Quero abraçar meu amigo Fernando Divulgações Está ali embaixo do meio Esse sim divulga o Leandro Silva O moral de João Câmara E essa vai com meu parceiro Tota Produções Alô 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 Ludivill Alô 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 Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota a fé no que eu vou te dizer O que eu gosto mais de você do que de mim? O que de mim? Alô, por que você não me atendei? Já tava mal pra algum padrão O seu pivete quase morre do coração Já fiz um corre pra te ver Juntei a grama da passagem Notando as horas pra gente matar a saudade O que eu gosto mais de você do que de mim? O que de mim? O que eu gosto mais de você do que de mim? O que de mim? Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota a fé no que eu vou te dizer O que eu gosto mais de você do que de mim? Do que de mim? O que eu gosto mais de você do que de mim? Música Música